Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o Brasil Urgente Regional. Estamos chegando com muita informação de qualidade e relevância na tela da Tarobá, na tela do Brasil Urgente Regional. Você que estava acompanhando o Datena com o Brasil Urgente Nacional, vem comigo com a versão regional. Muita informação, atualização e claro, a sua participação também, sempre valendo. Você é o meu convidado especial, nosso WhatsApp 99153-7957, lembrando que o DDD é o 45. Pode mandar foto, vídeo, sugestão de pauta, mande sua mensagem, vamos lendo algumas também no decorrer do programa. Se não der tempo hoje, a gente lê nos próximos programas também. É claro, temos recebido algumas fotos, né? Eu gosto de foto. Você que está me assistindo aí, faça aquela selfie legal aí também, mande para a gente. Nos próximos dias a gente vai colocando no ar, para você se ver na tela da TV também, aqui na tela da TV Tarobá, ok? Vamos começando o nosso programa com imagens da BR-277 em Foz do Iguaçu. 27 graus, é isso? Na terra das cataratas, 26 graus. E você acompanha o movimento bem tranquilo. Aquele trecho que ontem estava passando por reformas, já está reformado. Asfaltinho novo, do lado aí que não estão os caminhões parados, né? O lado da fila dos caminhões é sentido Paraguai e você acompanha com a gente, então, neste fim de tarde. Daqui a pouquinho o bicho pega por ali, hein? Daqui a pouquinho o trânsito se torna bastante intenso, já que o horário de pico mesmo é por volta das 18 horas. Você que está em casa nos assistindo, nosso muito obrigado pela audiência de todos os dias também. Quem está aí nas empresas... Ontem eu falava, inclusive, das academias, rapaz. Eu falei de uma em específico, eu recebi mensagem de várias pessoas informando de pontos diferentes. Academias não somente de Foz do Iguaçu, Cascavel, de toda a região. Então, você que está aí, ó, suando a testa na academia, que está nos acompanhando também, valeu pela parceria e pela audiência de todos os dias aqui na Tarobá. E eu começo com os destaques do programa de hoje. Cinco veículos se envolveram em acidente de trânsito em Cascavel. Destaque para Ismael Elias. Era por volta de 7 horas da manhã quando o SEAT foi acionado para prestar auxílio em um atendimento. Auxílio porque no local de ocorrência, na BR-277, já estava uma ambulância com cataratas que realizava o atendimento em uma pessoa ferida. E por falar em acidente, olha só essa imagem. Motorista com câmera acoplada ao painel do carro flagra caminhão tombando na BR-163. O motorista ficou preso às ferragens. E daqui a pouco você vai ver o que ocorreu, né? As informações desse caso que aconteceu na região de Lindo Oeste, aproximadamente 40 quilômetros de Cascavel. Todos os detalhes, então, daqui a pouquinho, não mude de canal e permaneça conosco aqui na melhor programação. Greve dos trabalhadores do transporte coletivo segue firme e forte em Foz do Iguaçu. Destaque para Vinícius Machado. Nesse segundo dia consecutivo de greve, o serviço está funcionando da seguinte forma. Somente duas viagens por dia são realizadas pelos ônibus. Uma no começo da manhã para poder trazer os passageiros dos bairros até o centro. E também no final da tarde, para que o pessoal possa conseguir voltar para casa no final do dia. E amanhã será comemorado o Cataratas Day. Dez anos da escolha das cataratas do Iguaçu como uma das sete maravilhas da natureza. Aconteceu em 2011. E daqui a pouco vamos falar mais sobre isso e também sobre a programação do Parque Nacional do Iguaçu. Antevendo o próximo feriado que ocorre na próxima segunda-feira, portanto. Beleza? Lindas imagens das cataratas do Iguaçu. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito do parque então. 5 horas e 43 minutos. Júnior Rocha vem para a tela do Brasil Urgente para trazer os destaques. Os destaques dele, da nossa equipe em Foz do Iguaçu. Na tela do Brasil Urgente, Júnior Rocha, acompanhado de Valmir Schwingel. Júnior, quais são os seus destaques? O que será notícia hoje aqui no Brasil Urgente? Boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde principalmente a você de casa, que está ligadinho aqui na tela da TV Carobá, no nosso Brasil Urgente Regional. Hoje nós vamos voltar, por exemplo, no caso que nós trouxemos ontem aqui no nosso Brasil Urgente, a respeito daquela criança que acabou falecendo em uma unidade de pronto atendimento aqui de Foz do Iguaçu. O IML, Instituto Médico Legal, fez a remoção do corpo desse bebê de 11 meses. A suspeita era que pudesse ter ocorrido aí um abuso sexual. Hoje, por exemplo, a delegada do Nucria, caso em que está sendo, por exemplo, todo investigado por essa especializada aqui de Foz do Iguaçu, a delegada deu um parecer e falou a respeito do tema. Todos os detalhes nós vamos trazer hoje a respeito desse assunto que deu muito o que falar. E nós, é claro, aqui do Brasil Urgente, sempre com muita responsabilidade e credibilidade, levando, é claro, a notícia para você aí de casa. Hoje também tem, é claro, muitas apreensões. PRF tirando maconha de circulação, BPFRO, o Batalhão de Polícia de Fronteira, tirando cigarro de circulação aqui mesmo na região de fronteira. Além disso, também tem a Polícia Federal em ação, teve operação e uma quadrilha aí foi desmantelada. Muitos mandados de busca e apreensão e também, é claro, mandados de prisão preventiva também. Teve, é claro, também uma operação da Polícia Civil, que agora também está atrás de alguns homicidas, que acabaram fugindo do local onde cometeram os crimes de homicídio e agora podem estar na fronteira. Uma área aí, que é claro, o escape para muitos criminosos. Por ser a divisa com o Paraguai, muitos criminosos tendem a vir para a fronteira justamente com essa intenção de fugir do país. E tentar, é claro, se livrar das leis brasileiras. Mas a comunidade é uma forte aliada nas denúncias. Todos os detalhes dessas situações e muito mais você confere hoje no nosso Brasil Urgente. Jean, volto com você. Olha, Júnior, aproveitando a sua presença aqui na tela do Brasil Urgente, eu percebo que você está em uma área coberta e na rodoviária de Foz do Iguaçu. Como está o tempo neste momento? Alguma previsão de chuva? No sudoeste já choveu bastante. Eu percebo ao fundo aí também que me parece estar bem nublado o tempo da Terra das Cataratas. Exatamente. Durante toda a tarde ficou nublado aqui em Foz do Iguaçu. Eu vou pedir, por exemplo, para o nosso cinegrafista Valmir Schwingel dar uma imagem, por exemplo, do céu neste exato momento aqui na Terra das Cataratas. O Cataratas Day poderá ser um dia de chuva, por exemplo. Era para ter chovido agora à tarde aqui em Foz do Iguaçu. Ainda não choveu uma pequena garoa, pequena garoa mesmo. A tendência, a previsão é que a noite seja de chuva aqui na fronteira e o tempo está armando para isso mesmo, viu, Jean? Muito bem. Você acompanhando as imagens neste momento, imagens do nosso repórter cinematográfico Valmir Schwingel. Olha, essa região que é uma região especial de Foz do Iguaçu. Eu, inclusive, moro próximo daí. Tem o meu apartamento próximo daí, é um lugar bastante movimentado, o Terminal Rodoviário Internacional da Terra das Cataratas. E, claro, a gente vai mostrando para você o que acontece, o tempo também. Daqui a pouquinho mais informações. Se chover, você vai ficar por dentro das informações aqui no Brasil Urgente também. Outras informações sobre o tempo, você vai acompanhar no Jornal Tarobá, segunda edição. Dos destaques que o Júnior Rocha trouxe, o que se tornou também uma notícia que circulou muito pela região de Foz do Iguaçu foi a respeito da morte dessa criança de apenas 11 meses. Ontem trouxemos com exclusividade em primeira mão aqui na tela da Tarobá. Hoje, muita gente, claro, buscando essa atualização, buscando essas informações. Você está vendo essas imagens que chocam de fato. A gente mostrou ontem, é algo muito triste, porque ninguém imagina uma criança de apenas 11 meses sendo levada para o IML. E o fato de ter sido levada ao IML é que alguma coisa não está certa. Alguma investigação passa a acontecer. Por hora, não existe ainda a divulgação do laudo, mas a Polícia Civil, através do Nucria, está em cima do lance, buscando mais informações deste caso. Já, já vamos trazer as atualizações. Lembrando que essa criança, de acordo com o que nos foi repassado, era uma criança especial com problemas cardíacos e também com síndrome de Down. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer o que a delegada Mônica, do Nucria de Foz, falou a respeito dessa suposta, ninguém está afirmando, desta suposta situação que pode ter ocorrido, essa violência sexual. Por hora, não existe nenhuma afirmação e a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, beleza? 5 horas e 48 minutos, temos imagens ao vivo, produção? Vamos dar uma olhadinha? BR277 aumentou a fila de caminhões e a gente acompanha aqui, hein? Olha só, já passou para o outro lado da alça de acesso do viaduto. É, está certo, o último caminhão ali com o alerta ligado, porque está justamente num ponto que é perigoso, né? Até um pedacinho está sobre a pista de acesso para a região norte de Foz do Iguaçu. Com certeza, para trás aí já tem mais caminhões esperando também, porque é um exercício de muita paciência para o caminhoneiro, que neste momento passa para o lado paraguaio. Tem que ter muita paciência na fila para entrar, tem que ter muita paciência e cuidado do lado de dentro. E claro, muitas vezes também a gente acaba mostrando que existem registros de assalto, outras situações que acontecem no Paraguai, depois tem a fila da volta. Olha, para ser bem sincero, você caminhoneiro que me assiste neste momento, você é um verdadeiro guerreiro e a gente está aqui para enaltecer os bons profissionais, como mostramos outras profissões também, mas os caminhoneiros sim merecem o nosso respeito, carregam o Brasil e a América do Sul nas costas também. Imagens da Ponte Internacional da Amizade, vamos ver a movimentação de caminhões. Ah, não tem movimentação de caminhão por aí, como eu falei, um exercício de paciência, né? Olha, tem que esperar a liberação, o horário certo para poder entrar no Paraguai. Esses caminhões aí certamente estão esperando o momento certo para acessar o país vizinho. Daqui a pouquinho a gente mostra novamente essa região para você, beleza? Agora, eu tenho um recado para você, meu amigo, que está acompanhando o Brasil Urgente Regional. Presta atenção, a sua dentadura ou ponte móvel, ela tem machucado a sua boca? Então, se liga neste recado da Oral Sim. É com muita alegria que eu, Leonardo, apresento o Momento Saúde Oral Sim. Dentadura tem que calejar? Em hipótese nenhuma, uma dentadura pode calejar, pode machucar. O trauma repetitivo causado por uma prótese móvel pode levar, inclusive, ao desenvolvimento de feridas que são prejudiciais à saúde bucal. Então, através do tratamento com implantes dentários, você passa a ter seus dentes fixos como se fossem os próprios dentes naturais, proporcionando qualidade de vida e um belo sorriso. Oral Sim! Nossa família constrói sorrisos! Olha, que legal, né, gente? Então, aproveite e entre em contato. O telefone da Oral Sim é o 399-2200. Também tem o WhatsApp 99831-2200. Essa eu conheço, eu confio e indico para você. Oral Sim, o sorriso do Brasil, beleza? Olha, já que estamos mostrando imagens aí, mostramos a fila de caminhões na BR-277, mostramos que a Ponte da Amizade está bem tranquilo, a minha equipe acabou de alertar que possivelmente esses caminhões estão parados ali nas proximidades do Porto Seco, de Foz do Iguaçu. Vamos ver as imagens aqui da região da aduana da Ponte da Amizade, porque não tem movimento nenhum de caminhões aí, um que outro passando nesse momento. Precisa da liberação lá em cima, o Porto Seco fica próximo daí, para que esses caminhões desçam rumo à Ponte da Amizade e assim atravessem sentido Paraguai, então. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações para você de Foz do Iguaçu também na nossa região, outras câmeras na nossa região vamos trazendo na sequência do Brasil Urgente Regional. Nossa, já está na hora do nosso primeiro intervalo, olha só o tempo voando, hein? Mas eu só vou para o intervalo depois de mandar abraço. Olha só, o pessoal está me cobrando aqui no ponto, tudo bem, diretor. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, e é claro que eu vou falar, vou mandar o seu pedido de abraço aí, um abraço para o nosso colega, o Alex Natal, que volta para o trabalho hoje, então. Então estava afastado, hoje já está aqui, na labuta, né? Está certo. Muito bem, agora os abraços aqui na tela, então. Vamos lá, então. Põe aqui na tela, por gentileza. Olá, boa noite, estou sempre ligadinho com as informações. Manda um abraço para todos que estão acompanhando o programa na cidade de Guarapuava. Dorival, alô Guarapuava, cidade linda, maravilhosa, mas gelada no inverno, hein? Pelo amor de Deus, o que aquece é o coração da população de Guarapuava, hein? Oh, me saí bem nessa, né? Está certo, mais uma participação, por gentileza. Opa, olha, olá, amigo. Pabrito, saudação aí de Cidade do Leste, no Paraguai. Um abraço a todos da equipe, olha que legal, Pablito. Eu vivo dizendo que a nossa audiência... Não, vamos, vamos, de novo, de novo. A nossa equipe... Aí sim, hein? Olha, muito obrigado aí, você que acompanha no Paraguai, na Argentina, você que acompanha Brasil e mundo afora também. Obrigado pela participação e vamos registrando a audiência de todo mundo também. Tem que mandar a mensagem 99153-7957 para aparecer aqui na tela do Brasil Urgentes também, ok? Fechou? Então está certo, o telefone está aqui, hein? Ok? Vamos lá para o intervalo, então? Já, já eu volto com você com mais informações e mais participações também. Permaneça conosco.